Você já parou pra se perguntar de como eram os famosos antigamente? Talvez não tão antigamente assim, mas alguns anos atrás. Eu tô falando isso porque eu tava dando uma olhada nas gavetas aqui de casa e achei um monte de revistas velhas que falavam de assuntos variados, né? Inclusive eu já gravei outro vídeo abordando sobre tecnologia que tá passando aí de fundo, você pode conferir depois como que era a tecnologia dos anos 2000 e como que essas revistas abordavam esses temas. Confere lá que você também vai curtir bastante. E no meio delas, é lógico que também tinham diversas propagandas e coisas bizarras, matérias que estavam em alta naqueles tempos, e não poderiam faltar os famosos que aproveitavam pra fazer os merchants, alguns eram capas de revista, e tomavam audiência e o tempo de todo mundo. Coisa que hoje com um simples clique você já consegue ver o que seu famoso favorito está fazendo aí nas redes sociais e notícias afora, né? Pois é, como que os tempos mudam? Então, vamos relembrar um pouquinho de como essas pessoas estavam no passado. Vamos lá então, pessoal. Começando com essa revista, com essa capa magnífica de 2012, do nosso querido Michel Teló. Olha só como ele era molequinho de tudo. Quem aí lembra da clássica música? Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Era o que bombava em qualquer balada, em qualquer bar, né? Na verdade, em qualquer esquina aí. Daí, hoje em dia ele está meio sumido, né? Coitado do Michel Teló, mas aqui está falando um pouco do seu sucesso, valores da cultura popular, nananã. E olha o tanto de mão, olha o tanto. O cara era pegador mesmo, né? Pelo menos dizia assim, né? Venda proibida. Vamos ver então o que que fala, e vamos ver se eu acho também outros famosos aqui, né? Ah, inclusive, você pode conferir o vídeo onde eu abordo tecnologia. Porque olha como que era diferente essas propagandas que tinha. Olha, o baianinho ainda da Casas Bahia existia. Os computadores bem mais minimalistas. Tudo era diferentão nessa época, né? Então, você confere lá esse vídeo que com certeza você vai curtir. Olha, Ana Maria Braga. Também bem mais nova, né? Quer dizer, ela não mudou muito. Não, brincadeira. Coitada, mano. Daqui a pouco eu vou levar um processo aí, ó. O que é esse daqui? Bom, eu não sou muito antenado no mundo dos famosos, não. Nunca fui, né? Mas se você não souber quem é o Michel Teló, pelo amor de Deus, né, mano? Aí é sacanagem. Então, aqui ele com microfone, um visual bem diferente. Cara, qual que é a idade do Michel Teló hoje, hein? Mas ele, eu acho que está com mais de 40 anos, hein? E ele está fazendo propaganda em um cartaz de uma clínica dentária aqui perto de casa. Não ele em si, né? Mas, enfim, tem o cartaz dele lá, né? O patrocínio. Ele ficou meio sumido, né? Mas a fama, é lógico que ficou. Com melodia fácil, letras que falam o público jovem, cantor paranés, bateu recorde na internet. Traduziu os valores da cultura pop para todos. Para dançar... Quem quiser ler a matéria é só pausar. Eu não vou ler tudo, porque senão vou ficar o vídeo inteiro lendo. Opa, o que é isso aqui, mano? É safadinho? Você é um safadinho, sabia? Olha ele com esse tupetinho maneiro aqui. Mas, pô, o Michel Teló é um cara bonito, né? Vai falar que não. Até hoje ele é. Imagina naquela época, né? Que ele estava no auge. Está com os olhos cheios de lágrimas quando sai do palco. É, deve ser muito gratificante mesmo, né? Você fazer o que você gosta e ainda o pessoal gostar de você. Suas letras são picantes e divertidas. Não tem como não gostar dele. A estudante na época carioca de 17 anos, Isabela Coutinho, escreveu. Olha o Neymar aqui dançando com ele. Nossa, olha o Neymar aqui, velho, também. Se tem Neymar, tem treta, né? Era uma matéria... Olha, eu não sabia que ele era assim. Molequinho de tudo, mano. Molequinho de tudo, de tudo mesmo. Aqui mais algumas coisas. Evolução do sertanejo. Esse daqui é bacana ver. Ó, quem que está aqui? Nosso amigo latino. O Xerox brasileiro musical. 1970... Ué, mas o que o latino tem a ver com o sertanejo, mano? Ah, não! Nossa, não tem nada a ver com o latino que eu estou pensando. Meu Deus do céu! Estou achando que era o latino. Uh, animal! Ele está adado. Não regula bem. Daí aqui já passa para o milionário José Rico. Romântico, vem o Zezé de Camargo e Luciano nos anos 2000. Universitário... Ah, é verdade. O Universitário começou com o Vitor e Léo. Cara, o primeiro sertanejo universitário que eu escutei foi o Borboletas. Depois vinha a Juliana, né? Ah, não... É, o Borboletas, depois tinha o Juliana, depois teve o Bala de Prata também. Daí todos os cantores começaram a vir nessa pegada, né? O Michel Teló aqui, ele também lançou no jeito dele. Depois vinha Camargo Amarelo. Nossa, é! PPA também. Enfim. Aí acabou. E nesse mesmo pique, nessa outra revista época de 2011, que apesar da capa não ter nada a ver, né? Focada em outra matéria. Agora, a gente tem uma falando aqui do Luan Santana, moleque. Olha isso, ó. Dá uma olhada ao jeito que ele era. Luan Santana que se cuide. Ah, não, não. Tá, é que aqui é um concorrente do Luan Santana, mas passando pra cá tem ele. O cara é tão animal, mas tão animal, que achou que esse daqui era o Luan Santana. Mas também, quanto tempo faz? Parece um pouco, né? Ah, Leopoldo Matheus. Aos dois anos, Adair Cardoso ganhou uma sanfona. E o que será que aconteceu com esse rapaz, né? Eu não ouvi mais falar dele. Depois, quem tiver mais curiosidade, dá uma pesquisada e comenta como ele tá aí, né? Mas enfim, aqui tava falando, ó. Tipo, falando o Luan Santana que se cuide, que tem um novo rival à sua altura. E aqui sim tem o menininho, ó. Falando sobre os hits do sertanejo. Sobre, como que era o nome lá? O Meteoro, que foi a primeira música que muitos ouviram. As comparações com o principal astro do sertanejo. Nã-nã-nã. Com aquele rapaz ali. Aqui tem também o Fernando Sorocaba, né? Que basicamente foi o Fernando Sorocaba que ajudou a alavancar o Luan Santana. Eu tava dando uma olhada aí, né? Porque teve umas duplas aí. Várias, né? Que roubaram as músicas que eram criadas pelo Luan. E daí ele ficou bem chateado. E falou com a dupla aqui. Falou, não, agora você... Ninguém vai roubar, vai ter que passar por mim. Acho que tem um registro que você precisa fazer, né? Porque senão qualquer um... Eu não sei como que funciona aí no mundo da música, mas... Você precisa ter, tipo assim, uma proteção, né? Falar que tipo... Não, essa música é minha, cara. Se você copiar, você vai ser processado. Vai se ferrar. Aqui também que tava em alto, ó... Marília, Cecília e Rodolfo. Que também deram uma sumida, né? Nesses últimos tempos. Chora Coração. Já devo ter ouvido, mas não lembro. E o Jorge e Matheus. Que também fizeram bastante sucesso. Seu chorar aí já era. Em 2009. Tinha aquela lá. Chora, me liguem. E aqui não tem mais nada. E olha só que curioso. Folheando uma outra revista que não tem nada a ver. A gente se depara com... Adriane Galisteu. O que que é isso, mano? Na época que a Playboy ainda existia. 36 anos. Essa revista aqui também... É de 2011, ó. Agosto dessa época, né? Praticamente faliu hoje, né? Porque você consegue entrar na internet. Qualquer coisa que você quiser, literalmente. Envie um SMS com a palavra Playboy para o número aqui. E tenha fotos exclusivas no seu celular. Não! Meu Deus do céu. Os bronheiros de plantão. Acho que enlouquecia, né? Imagina você ver um negócio desse aqui. Nada. E chega a sua mãe lá. Ah, meu Deus, mano. Eu sei. Talvez eu vou ter que dar uma censurada. Que essa foto aqui tá sensual demais, né? E o YouTube é cheio de frescura. Não pode mostrar nada, mano. Mas, enfim... E nessa revista aqui, focada no Steve Jobs, de março e abril de 2008, a gente vê o nosso querido amigo Mark Zuckerberg do Facebook, novinho de tudo. Olha só como ele era. Isso eu já mostrei no vídeo passado, né? E também, acho que não é muito segredo pra ninguém. Olha só. Outra revista da época, focada apenas nele, no auge dos seus 27 aninhos, em 2011. Então, assim... Acho que vocês já estão cansados de ver o Steve Jobs antigo, como ele era antigamente, né? Como o Zuckerberg era. Dá pra ver que ele era bem mais jovem aqui, né? E aqui fala sobre o lucro dele, como ele se tornou bilionário, influente do jeito que ele é e tal. Não para por aí, não. Porque tem um monte dessas revistas aqui, ó. Facebook era o que mais bombava, cara. Tipo, antes do Instagram, né? Hoje tá perdendo acessos aí, né? Não é mais igual antigamente, né? O Instagram tá tomando conta. Mas naquela época, o fundo se falava outra coisa a não ser o Facebook. Até os idosos aí, pessoas terceira, meia-idade, começaram a utilizar e gostaram muito, né? Então, até hoje, né? Mas, enfim. E ainda nessa parte, essa revista aqui de 2012, focava a Cleo Pires e o Antônio Tabet. Aqui também, ó. Antônio Tabet do Quibi Loco, na paródia Cien Sá em Nova Iguaçu. Esse vídeo eu não lembro de ter visto, né? Mas, enfim. Porta dos Fundos regaça, né? Antônio Tabet aí, cara. Ali, com certeza, é um primor no humor. Um primor no humor. Nossa, ficou meio estranho. Mas agora eu consegui falar, ó. Tanto que tá aqui, ó. Humor no YouTube. Fala das paródias e piadas. Nessa época, o Porta dos Fundos era o maior canal do YouTube brasileiro. Hoje, passado aí por Whindersson Nunes, Felipe Neto. Tinha o Parafernália também, mas o Porta era um pouco maior, né? Hoje, o Parafernália, na minha opinião, ele tá bem fraco, cara. Com piadinhas bem chatas, lacradoras, politicamente corretas. O Porta continuou com o seu estilo bem legal, né? Enfim, né? Não dá pra ficar mudando pra agradar os outros. Olha, falando em famosos. Saca só os primeiros YouTubers aqui. Huawei, Felipe Neto, PC Siqueira. Todo vesgo ainda, antes da cirurgia. Felipe Neto era um molecão de tudo. Daqui eu não faço a menor ideia de quem seja. Ah, tá, entendi. Era assim, ó, o certo. Ah, eles se escondiam, então, aqui na capa da revista. Oh, legal isso, né? Como que é o nome desse carrapaz aqui? A Dilma Rousseff e Gustavo Miranda. Ah, tá, do caceta e planeta. Os caras gostavam de zoar a Dilma nessa época, né? Nossa, mano, eu não sei, mas... Ah, dá uma sensação de anos 2000. Uma sensação boa, assim. Ah, o destino de algum deles aí foi bem triste, né? Nossa, então... Caramba, dá até uma coisa ruim quando você vê. Aqui, propaganda do Nokia Lumia. Já fiz um vídeo sobre isso também. E a matéria de capa começa aqui, ó. Sorria, você está sendo filmado. Daí mostra o Antônio Tabet aqui. Os comediantes da geração de YouTube estão rindo à toa. Com humor escrachado, paróides ilárias, nananá. Daí, passando pro lado, vai ter outros também. Olha só, o PC Siqueira. Reflexões divertidas no canal, mas, poxa vida, chamaram a atenção da MTV. Ele foi convidado pra diversos programas, né? Felipe Neto, que ainda tinha um canal raiz de verdade nessa época, né? Era o Felipe que a gente adorava do Não Faz Sentido. Hoje a gente já sabe, né, o que ele virou. Leite Compera. Ó, Leite Compera e Felipe Neto na mesma frase. Combina bem. Quer dizer, na mesma... Aqui perto, né? Enfim, faz todo sentido. Aqui tinha a Dilma, né? E passando pra cá, ó, o Huawei. Gil Brother. O Matheus Tavares. E aqui a Kéfera. Eu jurava que era a mulherzinha do galo frito lá, mas não é não. É a Kéfera, que também estourou bastante. Ganha... Aqui tá falando que os vídeos dela rendem 3 mil dólares ao mês. Cacete, né? Nessa época o dólar ainda não era tão alto, né? Imagina hoje. TV com YouTube, bom incentivo. Ah, aqui, ó. A parte dos reis. Eu vi ela aqui e achei que era ela aqui, mas não. Olha só como que o Medeire e o Cadori eram diferentes. Eram novinhos de tudo. Nossa, mano. A Pathy também, ó. A galera aqui tinha tudo uns 20 e poucos anos, né? Um pouco mais, talvez. Mas o galo frito também, infelizmente, ele abandonou o canal, parece, né, pessoal? E o... Não sei se foi o Cadori... É o Cadori, ele anunciou a saída dele. Mas, enfim, uma pena, né? Ninguém brigou pelo que eles dizem lá, mas, poxa... Acho que muita gente que tá assistindo aí já se divertiu muito no passado com eles, né? E pra finalizar, mas não menos importante, temos aqui uma revista do Steve Jobs. Que, como eu falei, todo mundo já conhece, né? Já sabe. 2012 também. Abordando o passado dele. Essas revistas de tecnologia, tinha hora que eles apelavam demais, cara. Era toda hora falando do Zuckerberg, toda hora do Steve Jobs, né? Não tinha mais o que falar, mas os caras estavam lá fazendo essas matérias aí, né? Só queria ver se tinha uma foto dele, pra gente fechar com chave de ouro, né? Uma foto das antigas. E tá aqui. Essa daqui é a mesma foto de capa, né? Três homens e um trono inovador, um chefe... Aqui, ó. Enfim. Acho que não vai ter mais nada, não. É, mais uma aqui, ó. Ele era bonito, hein? Bonitão, rapaz. E o outro já era carequinho aqui, ó. Mas, enfim. Ó, aqui, ó. 1984. Tó como que era o PC de antigamente, imagina? Não dá nem pra acreditar numa coisa dessa, né? Mas, enfim. É isso então, meus amigos. Não esquece de me mandar alguma coisa na caixa postal. Se você tem alguma revista antiga aí, eu com certeza vou gostar. Alguma cartinha, algum jogo, qualquer coisa aí. Fitas, né? A gente vai tá aceitando, beleza? Aquele forte abraço de sempre. Até a próxima. Valeu e fui. Valeu e fui.